Fala, pessoal. Muita gente tem me perguntado o que priorizar em processo penal se não houver tempo de estudar todos os pontos do edital. Então, vamos lá, pega a caneta, anota aí, prepara o print. Vamos lá. Importante que você estude a fase preliminar do processo penal, inquérito, jurisprudências envolvendo o inquérito, obrigatoriedade ou não de defensor na fase do inquérito, valor probatório do inquérito, sigilo no inquérito, prerrogativas da defesa na fase do inquérito, investigação pelo Ministério Público, conflito de atribuições entre membros do Ministério Público. Depois vai lá para a ANPP, Justiça Consensual, estude também colaboração premiada, bastante jurisprudência no ANPP e na colaboração premiada. Depois você vai lá para a competência, foro por prerrogativa de função, competência territorial, novas hipóteses de competência territorial, lei 14.155, jurisprudência envolvendo competência territorial nos crimes de tráfico de drogas, contrabando envolvendo serviço postal, jurisprudências importantes. Depois nós vamos lá para provas, ponto bem importante, com certeza vai cair alguma coisa envolvendo provas, teoria geral, provas ilícitas, muita jurisprudência também nesse ponto. Depois vamos para cautelares pessoais no processo penal, prisão, prisão preventiva, prisão temporária, novos requisitos da prisão temporária, definidos pelo Supremo Tribunal Federal agora em 2022. E aí vamos para cautelares reais no processo penal, especialmente aí para o concurso da AGU, dê uma olhada nisso. E sobrando um tempo, vamos lá para recursos e nulidades. Tá bom? Priorize isso aí que você vai ter um maior rendimento na sua prova. Um abraço e bons estudos.